Bem-vindos ao Mobile Legends! Os inimigos chegarão ao campo de batalha em 5 segundos. Acabe com eles! Tropas a caminho! Reúlam-se! A chama do mundo é o meu domínio. Bem jogado! Em breve, todos conhecerão toda a força do arcano. Talvez eu devesse fazer uma prancha de skate. Meu professor não pode simplesmente me entender. Magia? Não. Isso é arcano. Você não pode escapar das minhas explosões. Cuidado! O inimigo desapareceu. Sinta o calor do inferno. Você não pode escapar das minhas explosões. Primeira base. Limpe as rodas. Sinta o calor do inferno. Inimigo eliminado. Você já está eliminado. A chama do mundo é o meu domínio. Magia? Não. Isso é arcano. Eu já estou ouvindo. Não. Em breve, todos conhecerão toda a força do arcano. Amigo eliminado. Meu professor não pode ser sugerente, não? Filho do Fogo! Amor e Explosão! Amigo eliminado. Cariado eliminado. Talvez eu devesse fazer uma prancha de esquema. Cariado eliminado. Desenvolvido. Você não pode escapar das minhas explosões. Cariado eliminado. Talvez eu devesse fazer uma prancha de esquema. Talvez eu devesse fazer uma prancha de esquema. Inimigo eliminado. Cariado eliminado. Reúna-os. Meu professor não pode simplesmente me entender. Em breve, todos conhecerão toda a força do Arcano. Cariado eliminado. A chão é o meu domínio. Nossa torre foi destruída. Magia? Não. Isso é Arcanon. Cariado eliminado. Cariado eliminado. Calou. Não olhe ao fim. Cariado eliminado. Filho do Fogo. Cariado eliminado. Amor e Explosão! Talvez eu devesse fazer uma prancha de esquema. Cariado eliminado. Cariado eliminado. Sinta o calor do inferno. Recuai! Meu professor não pode simplesmente me entender. Inimigo eliminado. Em breve, todos conhecerão toda a força do Arcano. Cariado eliminado. Inimigo eliminado. Você não pode escapar. Cariado eliminado. Filho do Fogo. Cariado eliminado. Amor e Explosão. Seu time destruiu o Arcano. É o meu domínio. É o meu domínio. Cariado emanado. Cariado emanado. Você não pode escapar das minhas explosões. Cariado emanado. Reúnam-se. A chama do mundo é o meu domínio. Bom. Sinta o calor do inferno. Iníduo eliminado. Você eliminou o inimigo. Amor e explosão. Iníduo eliminado. Tudo isso. Bem jogado. Meu professor não pode simplesmente me entender. Abusão! Abusão! Seu time destruiu uma torre. Seu time destruiu uma torre. Seu time destruiu uma torre. A torre foi destruída. Em breve todos conhecerão toda a força do arcano. Meu professor não pode. Filho do fogo. Amor e explosão! Amor e explosão! Florecido! Iníduo eliminado. Sinta o calor. Sinta o calor. Ticto a eliminação. Aliado eliminado. Ticto a eliminação. Ticto a eliminação. Reúnam-se. Inimigo eliminado. Ticto a eliminação. Ticto a eliminação. Tcco a eliminação. Fogo! Amor e Explosão! Neutralizado! Inimigo Eliminado! Você não pode escapar das minhas explosões! Variado Eliminado! Neutralizado! A Chama do Mundo é o meu Filho do Fogo! Amor e Explosão! Talvez eu devesse fazer uma coisa diferente! Você foi me quente! Neutralizado! Inimigo Eliminado! Ataquem o Lord! Ataquem o Lord! Ataquem o Lord! Sinta o calor do inferno! ARIADO ELIMINADO ARIADO ELIMINADO Não avance! Espere por mim! ARIADO ELIMINADO ARIADO ELIMINADO Filho do Fogo Amor e Explosão Centralizado Amor e Explosão Aliado Eliminado Inimigo Eliminado Dupla Eliminação Filho do Fogo Amor e Explosão Inimigo Eliminado Ataquem o Lord Ataquem o Lord Magia? Não Isso é Arcanum Ataquem o Lord Em breve todos conhecerão toda a força do Arcano Meu time destruiu uma torre O Aliado Abateu o Lord Meu time destruiu uma torre Ofurecido Bem jogado Talvez eu devesse fazer uma prancha de skate Neutralizado Aliado Eliminado Filho do Fogo Filho do Fogo Inimigo Eliminado Amor e Explosão Amor e Explosão Aliado Eliminado Aliado Eliminado Meu professor não pode simplesmente me entender Seu time destruiu uma torre Seu time destruiu uma torre A chama do mundo A chama do mundo é o meu dominio Filho do Fogo Amor e Explosão Filho do Fogo Você não pode acabar das minhas situações Filho do Fogo Inimigo Eliminado Meu professor não pode simplesmente me entender Sinta o calor do inferno Filho do Fogo Filho do Fogo Filho do Fogo Filho do Fogo Amor e Explosão Ultimate Indisponível Em breve todos conhecerão toda a força do Arcano Filho do Fogo Filho do Fogo Salve o Fogo Filho do Fogo Talvez eu devesse fazer uma prancha de skate. Você não pode escapar das minhas explosões. Nossa torta foi destruída. O Espírito! Penigo eliminado! Reúnam-se! Sua eliminação! Penigo eliminado! Meu professor não pode simplesmente me entender. Penigo eliminado! Vamos lá! Seu time destruiu uma torre! Atenção! Vitória!